Salve rapazes, tudo certo aí na vida de vocês? Espero que sim, sempre agradecendo sua presença aqui no canal em mais um vídeo da nossa série de Pokémon X, Pokémon X, e já sabe que pra dar um apoio né, deixa o like, deixa o comentário bonito se você quiser conhecer meu segundo canal de games, basta acessar o link que tem na descrição desse vídeo, tá bom? e se inscreva nesse canal aqui também né vamos lá, mais um time novo aqui, peguei um Taurus, que dá pra pegar bem à direita aqui dessa cidade eu peguei um Carbink, que dá pra pegar na caverna, que a gente atravessou, inclusive aproveitei pra pegar um Expert Belt, que é um item que aumenta golpes de lutador, que a gente talvez precise no futuro botei minha Brakesen de novo aqui, que tá quase evoluindo né e ainda continuo com Ebsol, ou Abisol, porque ele tá muito forte então ele vai me dar uma assistência aqui, já que o Taurus e o Carbink ainda estão crescendo né esse Carbink em específico, inclusive não lembro qual é o item que tá nele ah, Houdstone, ok ele é um Pokémon muito forte tá gente, só que muitas pessoas não sabem mas eu vou mostrar pra vocês como esse Pokémon é interessante no episódio de hoje então vamos lá, partiu o que a gente vai ter que fazer ainda nessa cidade é pegar o nosso Mega Ring que a gente já pode ativar a Mega Evolução, inclusive se eu tivesse um Venusaur, por exemplo eu já poderia fazer Mega Evolução aqui, tá e como eu já fiz o Ginásio da Corina que é o Ginásio do Lutador, a gente vai poder simplesmente pegar algo muito especial agora nesse ponto do jogo que é uma espécie de um fanservice também né, um fanservice muito legal inclusive pra poder pegar um Lucario eu acho que tem que ser até o final, deixa eu ver aqui tem que ser até o último episódio, creio que sim vamos lá, vamos lá, vamos lá eu não posso usar bike aqui né acho que eu posso usar patinho aqui, cara, deixa eu ver ah, eu posso usar o patinho? sim, aí a gente consegue subir mais rápido ok encontrei ela e até engraçado que ela é uma líder de Ginásio mas a gente enfrenta ela várias e várias vezes acho que isso é meio que novidade né não lembro de um líder que a gente enfrenta fora do Ginásio, nas outras campanhas de Pokémon ok ganhei um Mega Ring deu seu Pokémon uma Mega Stone e ele vai poder Mega Evoluir com o Mega Ring eu confundi o Mega Ring com o Bracelete também porque fica no braço né então é estranho mesmo assim e aqui o Lucario que toda hora que encontra a gente fica bem feliz decide ficar do nosso lado ou seja, um Lucario meio traidor né mas ela pergunta se eu quero Lucario, eu vou ficar com ele inclusive é um dos Pokémon que a gente vai usar nesse episódio né por isso que eu depositei alguns fiquei apenas com quatro pra gente botar isso daqui como quinto começou a grande luta vou aumentar um pouquinho aqui o volume Lucario vs Lucario vai ser bem direto nessa luta aqui ok eu vou dar uma Mega Evolução e um Power Up Punch inclusive o Mega Lucario é extremamente poderoso todas as Megas são poderosas mas o Mega Lucario ele de fato só perdia para o Mega Gengar perdia assim entre aspas né Mega Gengar e para o Mega King Sken que eram extremamente bizarros no competitivo oficial né batalhas em duplas mas o Mega Lucario não ficava atrás não porque as vezes competitivo também meta acaba ficando um pouco mais restrito pelo menos antigamente né atualmente isso não acontece mais mas o meta é muito maior do que em outra situação que já foi em outra situação ahn Bunny Rush eu acho que pode errar né dá um Power Up Punch de novo eu sou mais rápido ainda bem e aí a gente derrotou foi um pouco emocionante essa luta aí sei que ela ia me dar um hit kill cara mas não aconteceu ainda bem não tem problema se a gente perder isso aqui também né é mais um show match até para a gente aprender como é que usa o Mega Evolução pronto agora a gente vai ganhar esse Lucario que já vem com a Mega Stone dele né quer botar o nome Lucario? Não mas como eu disse todas as Mega Evoluções e o Mega Lucario era muito forte e o Mega Lucario era bem bizarramente forte cara ele fica muito mais rápido com muito mais dano ele aprende golpes ofensivos extremamente brokers né o Lucario decai bastante na 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 sétima principalmente na oitava mas ele é um pouquinho forte que não importa o tempo que passar ele vai continuar sendo forte poderia ter um buffzinho na speed dele cara eu iria agradecer bastante porque ele não é tão rápido assim tá ainda mais hoje em dia que existe pokémons absurdamente rápidos mais rápido do que ele mas nada que um buffzinho não resolva pronto agora a gente tem nosso Mega Lucario a gente vai partir para o próximo lugar na próxima cidade aqui a gente vai encontrar a Serena ela vai me dar surf eu lembrei lembrei a gente ganha surf aqui ó isso é ótimo porque a gente finalmente vai poder fazer o nosso Galade Shine né que eu peguei um Halt Shine no episódio 2 enquanto eu tava upando então a gente vai poder fazer o Galade porque se eu voltar para as próximas cidades acho que se eu não me engano na segunda na cidade do primeiro ginásio né a gente dá para pegar uma downstone eu lembro se é downstone ou duskstone que ele precisa para evoluir mas dá para a gente pegar ah eu tenho que botar surf em alguém dá para a gente pegar essa pedra evolutiva eu tenho o Taurus né o Taurus aprende ok vai ser nele não tem problema botar um ataque especial no Taurus que o especial ataque dele não é ruim eu tô com uma natura de ataque física de ataque físico no Taurus mas é longa início eu não me engano né baixa a defesa dele não especial ataque então não dá para fazer uso apesar de que tá bem baixinho ali né então não sei se ele é tão bom assim não mas vou botar no lugar do rest é bom que eu tenho o workup também que aumenta tanto especial quanto o ataque físico do Taurus e aí ele consegue crescer em cima disso botei o Rock Tomb aqui porque eu posso botar em outros aqui também mas acho que não precisa Rockmash ah e obrigado nosso inscrito aí eu esqueci o nome desculpa mas ele me lembrou né que eu posso usar a TM à vontade aqui nesse jogo porque o TM não gasta mais então acabei botando o Return ali no Taurus sem preocupação nenhuma ok eu vou fazer essa batalhazinha aqui deixa eu ver qual é que tá na frente é o Taurus ok ele ainda não tá com a felicidade muito boa ou seja o Return não tá com o seu poder máximo mas já tá bem mais interessante tá eu diria que o Return tá ali na por volta de 60 de base power talvez mais ou menos então já seria o nosso golpe mais forte e o mais legal que o Taurus tem Intimidate e é justamente nessa área aqui tá que dá para pegar Taurus dá para pegar Miltank aparece também o Chateau que é um passarinho que canta que é fortinho tá ele não tem boas defesas mas o especial e a speed dele é boa que mais dá para pegar Slowpoke dá para pegar também se tiver algum outro Pokémon mais raro que não tenha aparecido para mim não sei mas comente aí na caverna que a gente usou para chegar nessa cidade dá para pegar Mr. Mime dá para pegar Rock and Roll também aparece então bem interessante Binaco Binaco que há um tempo atrás eu tinha esquecido que era da sexta geração cara e eu tinha comentado na minha saga de Pokémon Sword em Shield que ele era um Pokémon novo né mas não cara é da sexta e para vocês verem o quanto tempo que eu não jogo a sexta geração tinha até esquecido disso e é um surfezão aqui pô inclusive Binaco que evolui para o Barbaraco é um Pokémon forte cara é um Pokémon bem legal de se usar hein competitivamente também bem interessante que se ainda tiver em Scarlet Violet vamos ver né tá eu sei que nesse lugar a gente pode conseguir Leftovers tá gente eu não vou lembrar exatamente eu acho que é ali ó é naquele cantinho ali então deixa eu enfrentar aqui nosso amigo então dá para pegar um Leftovers aqui é um item que eu quero muito para poder botar no Binaco nosso Pokémonzinho ali diamante se eu não me engano é Pedra e Fada né a tipagem dele Linone já dei Intimidate e é ótimo né de ter essa habilidade cara tava precisando disso se eu tivesse essa Intimidate no ginásio anterior eu não teria tido aquela derrota né na verdade eu mostrei para vocês que o ginásio não era difícil eu mesmo que trollei mas ajuda bastante cara meio que obrigatório né você ter um Intimidate no seu time ok derrotado tá para eu chegar ali eu acho que eu tenho que descer aqui né ai eu acho que eu vou precisar de Cut quem que eu vou botar Cut agora cara eis o grande sofrimento né que Cut é um golpe horrível ainda pode errar cara que absurdo tá eu vou botar Cut no Absol porque provavelmente é o último episódio que eu vou usar o Absol tá ele é muito bom early mid game dá para zerar o jogo com ele também não seria um problema levar ele até o final do game mas ele tem um grande problema a speed dele no final do jogo a speed dele fica é tão baixa que não é muito suficiente né para um Pokémon que não é resistente também então eu não gosto muito de usar ele late game apesar de que na terceira geração isso não é um problema na terceira geração ele é bem poderoso quando eu digo terceira não é nem o remake né falando mesmo da das primeiras versões já no remake já é sexta então ele já decai também bastante mas tem esse porém ok eu vou botar aqui leftovers no no carbink vou pegar aqui ó give vou botar nele acho que eu não tenho outro item né que eu possa botar ground types não sick barbie ainda não vou fazer uso dela também se eu ver palme ó aumenta de tipo inseto também não vou usar nossa eu peguei dois itens que aumenta se bem que o stick barbie não faz isso mas faz outra coisa ok tá bom assim vamos prosseguir vou pegar minha bicicletinha e a gente vai enfrentando vários treinadores eu não lembro exatamente se é um pouco pra cima ou tudo aqui pra direita pra chegar na próxima cidade o que o que eu lembro um pouco é que a gente vai ter o power plant né acho que não tá muito longe não que é onde a gente vai conseguir ligar a energia de luminous city que é aquela cidade principal né que fica bem no centro do mapa então se eu não me engano já é por aqui pelo que eu lembro também o próximo ginásio é do tipo planta então seria bem legal se a gente já tivesse uma delfox que eu acho que é assim né o nome da última evolução do nosso inicial que é do tipo fogo então seria ótimo inclusive ela aprendeu que sai choque cara então ela tá muito forte só que ainda não tem um tipo psíquico nela então eu preciso dessa estela o taurus eu fiz um treinamento tá gente no taurus aqui eu já tô com os treinamentos de nível 3 pra aumentar nossa olha o olho da Mewtank que bizarro deu um bug né vocês sabem que eu tô no emulador então alguma coisa de ruim pode acontecer né por isso que eu pretendo muito no máximo início do ano que vem até a metade do ano que vem depende da minha grana né mas eu quero fazer um investimento de conseguir porque eu tenho os jogos oficiais mas não tem o console né então vou ter que comprar o 3ds que o meu infelizmente queimou alguns anos atrás mas eu quero jogar tudo original aqui só que não depende só do console né eu preciso comprar o equipamento para capturar a tela e geralmente essa é a parte mais difícil equipamentos que capturem a tela que às vezes pode acontecer um bug ou outro né isso aqui também bizarro é que eu não tem que tá com o tempo quase tá cara e eu tô com medo desse rollout dela aí cara que ela não erra enfim vocês percebem que eu não dou muito dano né e o rock tombe tira speed ele não veio com rock tombe eu que botei nele esse golpe só que eu tenho esse sharp em além de stealth rock também é grupo mas esse shopping aqui é um golpe que aumenta o meu ataque físico só que em situações normais eu não tô mudando dessa mil tem que né é porque ela tá estacada no rollout dela aí eu espero que aqui que ela erre tô ficando com medo já toda um site aqui que pode dar frente é nossa ela bate primeiro cara e aqui eu já tô mostrando para vocês um pouco a mais bem que foi porque ela deu baird né mas eu já ia falar um pouco da speed do up soul mas a meu tem que ter mais pique bem alta tá gente pra quem acha que a minha tem que é lenta ela não é lenta se você pesquisar os estéticos desse pokémon ela tem uma defesa muito boa e uma speed muito boa o que é engraçado né ela não aparenta ser rápida ok venci aqui a nossa amiga jardineira ah eu tô meio ferradinho aqui cara então vou usar um revive meus dois pokémon porque eu tomei sofri com essa mil tem que sempre fazer a gente sofrer ou injotou ou na sexta geração e acabou minha esposa que eu sou um pouco arriscada aqui minha situação e eu vou tirar o taurus aqui da frente ou não deixa o taurus na frente porque eu preciso eu preciso aumentar a felicidade dele então acho que é interessante a gente ficar vencendo os treinadores aqui com o taurus foi só uma fatalidade que aconteceu ok eu nem vi o level do lucario né acho que deve tá 30 deixa eu dar uma olhada aqui 32 nice já vem bem legal deixa eu ver como é que ele veio também ele não tem eu acho que não dá pra ver aqui ah não dá pra ver a nature dele né tá não dá pra ver aqui na batalha então vamos só lutar direito depois a gente ir vou dar um workup porque o Yama não tem tanta pressão assim sobre o taurus né então aproveitar e me bufar porque se os outros vierem mais forte a gente já tá bufado é só porque eu falei que ela não tinha ameaça contra e deixa confuso né e confuso aqui é quase 100% cara é horrível podia ter dado um payback né já que que o payback se você bater depois o dano é dobrado já que o Yama me passou né dei crítico também dei sorte aqui vamos ver o que vem agora a um ele pede é fácil de vencer um return também poderia dar surf mas como eu aumentei meu se bem que eu aumentei meu special também né é eu já ia pensar ele tem uma defesa alta ele dobrou a defesa dele agora inclusive então vamos de surf já que eu aumentei meu especial ataque já tá tranquilo pra derrotar assim mesmo assim não foi tão legal nossa ainda me deixou envenenado vamos ver já que eu vou ter que bater mais duas vezes vamos ver quanto dá de dano return com stab o ataque aumentado deve ser mais forte ainda ixi protect eu não sabia que ele ia ter protect senão eu teria dado o antídoto aqui por o mesmo dano cara deu o mesmo dano tá eu vou nossa eu não sei se ele vai proteger de novo se ele proteger de novo eu me cura não tem problema ele deu protect e nossa chatíssimo chatíssimo estaminador hein tá eu não vou nem usar poção nem nada eu vou trocar meu taurus pro vou botar o lucario porque o lucario é steel também né steel lutador então a imune é veneno o o o o o o o o o tchau por exemplo eu não vou ter como dar dano nesse bicho ele tá voando o outro golpe é ground né e resiste vezes quatro a lutador ainda isso que eu tô dando pouquíssimo dano na verdade tô dando um dano brutal né isso aqui mostra o poder do lucario mega evoluído com power para frente porque mesmo resistindo vezes quatro a gente conseguiu tirar uma boa vida e eu nem botei e vez nele ainda nada nem distribuir ponto nenhum nossa olha os tetes com o filho quick guard bom para competitivo mas aqui não usarei o bryxen 35 eib só o 37 é muito bom eu preciso evoluir minha bryxen e tá deixou eu vou ter que curar o meu meu tal e eu vou dar uma curadinha nele vou gastar meu último hiper poxa roupa botei um pouco mais rápido aqui lá vai e o taurus tá com um pouquinho de dificuldade mas por conta dele não tá com a felicidade no máximo tá gente porque realmente quando ele vai destacar essa a felicidade dele com esse return vai doer para caramba zanguzzi tá bugadaço aí eu acho que eu vou reiniciar o jogo que eu acho que passa esse bug tá realmente não vou jogar bugado assim tá muito estranho tá tô ficando com medo sério ok zanguzzi que dá para capturar né episódios atrás eu mostrei para vocês onde é que pega ele e é um pokémon forte é um pouco bem legal e eu espero que ele reapareça na nona geração já que ele não teve na oitava interessante taurus contra taurus mas eu tomei um intimidate aqui né eu vou trocar vou botar o lucario meu pelo cara eu resisti a qualquer coisa que ele tentar fazer comigo a não sei quem tem um quick mas acho que não o feedback que existe muito fácil aqui o mega evoluir power up ponte e só com o mega lucario dá para você zerar esse jogo caso você ficar deixando ele over level calpando ele toda hora se zera esse jogo tranquilamente não é tão tranquilamente assim porque tem algumas situações no jogo que o lucario tem certa desvantagens que pode prejudicar tá tipo a partir da terceira é a partir da terceira geração mais ou menos já fica meio difícil você fazer esses desafios de zerando com um pokémon só mas quando a gente fala que ele sozinho destrói é tipo como se ele fosse fosse extremamente mais forte do que o resto do seu time eu deixei o power o cara isso aqui não seria ruim tá gente mas como eu tô setado para ataque para combate arpen com o rock tomb e esse gente pau ele tem pouquíssimo pp né eu não vou usar não mas não seria ruim cara porque a você acerta um enchente power com buff que bufa todos os estéticos do Pokémon né fica realmente bem interessante esse treinador se eu não me engano e tem seis mais de carros e eu acho que é nossa eu lembro isso daqui cara eu achei um saco tá com esse cara mas vamos lá tem que lutar é só ficar espalhando aqui um itani que dá certo é bom que a gente vai upando a felicidade nosso taurus ficando cada vez mais forte o dano máximo do ritmo se eu não me engano é 102 me corrija se eu tiver errado 102 base power o que é muita coisa né só perde para o double edge quando a gente aprender a vida dele mas não tem retorno não tem um recolho né o double edge você já perde uma vida em troca eu sou uma chifra o mais uma de carne nem xp isso aqui me dá direito cara triste ganha pelomenos 200 deixa eu ver é tão ruim isso Não lembro qual é o e-forte que o Mascarp dá, eu acho que é speed, se eu não me engano. Um pontinho em speed. O que é bom pro Taurus, né? O Taurus é baseado mais no ataque e no speed. A não ser que você esteja jogando competitivo, queira botar alguma defesa no Taurus, uma coisa diferente. Taurus que depois do Mewtwo é o Pokémon mais absurdo da primeira geração, o mais forte de todos, indiscutivelmente, né? Isso aí, qualquer lugar sério que entenda de Pokémon vai te informar sobre isso. E eu já fiz um vídeo de Tia Elixir da primeira geração. E o Taurus é o rei, cara. Quando eu falo primeira geração, é os 150 mesmo. Pokémon Red, Blue, Yellow e Green, entendeu? Não é as versões de Mates. E claro que com o tempo ele vai dando uma decaída, porque eu vou fazendo outros Pokémons. E obviamente alguns Pokémons vão superando os antigos, né? Mas é bastante poderoso, cara. É bastante forte. Ok, eu não lembro se isso daqui é... Não, ainda não é a próxima cidade, né? Deixa eu falar com essa moça. Ela vai me dar um TM se eu responder um quiz. Que move eu estou descrevendo? Prever o alvo... Que usar o item que ele tá carregando? Acho que é embargo, né? Correto, ok. Comprometido, vou te dar um TM se você... Não, não, não. Pera aí. Ah! Me deu um embargo. Ok. Ou seja, se o Pokémon tiver Leftovers, por exemplo, e você usar o embargo, ele vai falhar. O Leftovers não vai ficar funcionando. Choice Scarf, Choice Band, etc. E aqui a gente encontrou, olha, o professor, junto com a atriz famosa de Carlos. Dayanta, se eu não me engano. E aqui ele me dá o Fly. Nice, 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 nice. Ok. Obrigado, obrigado pelo Fly. E aqui eu não lembro se a gente tem que pegar um transporte pra próxima cidade. Acho que sim, né? Deixa eu ver. Vamos lá. Eu lembro se daqui me leva pra Luminous de volta. Ou se me leva pra próxima cidade. Que é do ginásio de planta. Deixa eu ver. Qualquer coisa a gente faz o caminho de volta. É, está na próxima cidade. Deixa eu me curar aqui. Estou precisando. E aí a minha Bryxen tá quase evoluindo, cara. Eu acho que eu vou botar lá na frente pra ganhar mais XP. Deixa eu ver aqui. Switch. Acho que no máximo daqui a... Um ou dois episódios eu já vou... Deixar meu time definitivo, tá, galera? Porque eu vou querer fazer pra zerar o game. Eu não lembro o que tem pra cá. Acho que aqui é a Power Plant. É, pra cá é onde tem Power Plant. Mas eu acho que eu posso fazer a Insignia primeiro. Deixa eu ver. Cara, se pá, dá pra fazer dois ginásios nesse vídeo. Se eu não demorar tanto assim. É, aqui tem um ginásio. Tá certo. Ah, será que ela vai lutar com a gente? Você viu sobre a Mega Evolução. Agora você tem uma Mega. E ela também vai ter. A cara desse miote que é muito... Ah, esqueci de resetar pra ver se eu... Até o olho da minha Brake senta bugado, cara. Que triste. Tá, eu vou dar um Flaming Charge aqui pra aumentar minha Speed. Light Screen. Ou seja, baixou meu especial ataque, né? Meu dano especial. Que é péssimo. Se eu não me engano, o Psy Shock bate na defesa. Então vamos fazer isso. Não, deu dano nenhum. Tá, eu tô meio ferrado aqui nessa luta, né? Acho que não tem muito o que fazer não, cara. Eu vou dar um Light Screen também e vou trocar. Agora ela vai dar pouco dano. Deixa eu trocar aqui. Poderia jogar o Abysson, né? Já que ele tem resistência. Putz, aí bateu com o Golpo Fada? Não. Não é Fada. É Fada, mas não deu dano nenhum. Enfim, vou dar um Bite agora. Deu muito mais dano porque deu crítico também. E aqui acho que já era, né? Já era. Lucario level 34 já. Ok. Acabou o Light Screen do meu adversário. Ainda tem o meu. Nossa, tem um Abysson também. Tá, eu vou dar um Sword Dance. Pra me buffar. Espero não morrer aqui. Mesmo com crítico eu não morri. E agora eu vou dar um Cut. É o que eu posso fazer, né? É. Enfim. Mas aí é Hit Kill. Ainda dei crítico, cara. Eu acho que ia ser Hit Kill, né? Porque é muito forte, cara. E um Frogad. E aqui eu acho que é... Ah, mas o Frogad deve ser mais rápido. Mas eu vou dar um Bite. Ele deu Kick Atack também. Eu devia ter dado Kick Atack. Ele não me matou. Ok. Hit Kill também. Nem precisa dar crítico. É Hit Kill aqui. Porque agora é a minha Stab. Nice. E o Abyssol está no... 36, 38. Braxton evoluiu. Nice. Isso é muito bom. Ó, que bonito. A animação aqui demora muito pra... Olha isso. Aê! Nossa, que linda, cara. Muito, muito bonito esse Pokémon. O Del Fox. Mystical Fire. Que era um golpe meio que signature, né? Da Del Fox. Mas hoje em dia, vários Pokémons aprendem. E que é muito, muito, muito forte esse golpe. Porque diminui 100% das vezes o especial ataque do adversário. Atualmente tem 70 de Base Power, tá? Foi bufado esse golpe na oitava geração. Mas nessa época aqui era 65, infelizmente. Mas ainda assim é muito bom, cara. É um golpe que dá dano e ainda debufa o adversário. E eu vou me curar agora. Vou me curar porque... A gente perdeu um pouquinho aqui de vida. Deixa eu vir pra cá. Pronto. Eu vou aproveitar que eu tô me curando aqui, gente. Eu vou dar um reset aqui no jogo. Beleza. Pra ver se conserta esse bug gráfico que tá dando, tá? Porque eu nunca vi acontecer. Tá acontecendo só agora. Mas ainda não tentei resetar, né? Pra ver se resolve tão rapidinho. Pronto, resetei. Vamos ver se agora tá 100%. Fazer o ginásio aqui. Bem bonito. Legal. Lembra muito Zelda esse ginásio. Vai subir a cordinha. Salta bem aqui. A gente tem dois lados, né? Um pra cá. E aí, treinador? Vamos batalhar. Importante. Sim, seis. Ok. Dá só um Mystic Fire e ele já morre. Muito legal a animação do golpe dela, cara. Muito legal. Pra quem gosta de Harry Potter, é um prato cheio. Fica bem grandão, né? O The Fox, cara. Deve ter uns dois metros de altura. Subir aqui. Vamos pular na cordinha. Ok. Vai, filho. Isso. Agora eu posso subir. Vou vir pra esse lado aqui. Tem um treinador. Também quero batalhar com os treinadores, né? É mais dinheiro, mais XP. Se bem que aqui não tem caminho, então é pro outro lado. A gente faz uma batalha. Tem um treinador aqui que tem um visual meio Mr. Bison do Street Fighter. Ou Bison, pra quem realmente frequentava as locadoras aí. Antigamente, que a gente falava Mr. Bison. Mr. Bison. Esse ginásio vai ser bem fácil, porque eu não sei se eles têm como lidar com fogo, cara. Esse Pokémon, por exemplo, até consegue lidar com fogo, mas não é tanto assim. Porque ele também é água. Deixa eu ver o que ele pode fazer. É, ele tem um water spot. Então... Até tem, né? Eu ziquei, na verdade. Só que eu tenho que sair choque. Tá suave. E aí, tem uma de foco, se parece muito bom, né? Porque o primeiro ginásio é de inseto. Agora vai ter um de planta. Teve um lutador que é neutro. Então... O de pedra já não é tão legal assim, né? Mas, aparentemente, fogo até agora tá sendo uma boa escolha. Carnivine. Pokémon meio sumido, né? Carnivine, cara? Meio desaparecido, assim. Que bom. Nem lembrar que ele existia, mas... Vingardio Leviosa! Só no Vingardio Leviosa aqui. Que eu tenho que economizar agora. Prime Charge. Muito bom. Carbink 32. Vamos lá pro outro lado. Tem mais uma cordinha aqui pra subir, mas eu... Ah, não. Aqui é onde eu subi, né? Ah, então é ali. Tá, onde foi que eu subi? Não, aqui é a subida. Tô confundindo. Mas... Aqui não parece ser lugar nenhum. Volta, volta. Nossa, vou ter que voltar tudo. Desce aqui também. E ir pro lugar totalmente errado. Nossa, vou ter que fazer todo o caminho de volta. Então é pra cá. Se bem que ali não tem uma subida, né? Tá, agora... Agora eu tô perdido nesse ginásio. Pera lá. Se eu voltar todo o ginásio aqui, não... Tá, não... Não. Eu não percebi alguma coisa. Tá estranho isso daqui. Alguma coisa eu não percebi. Vamos ver. Pular aqui. É, não tem outro caminho. Aqui é o lugar. Pera. Tem alguma coisa que eu posso fazer aqui? Que estranho, cara. Subir ali não resolve nada. Ah, eu posso descer aqui. ir pro outro lado. Ah, tá, não tinha sacado. Ok. Vamos ver o que ela vai fazer. O Lucélia vezes... Quatro, não. Vezes dois aqui, meu superfície. Eu posso dar psíquico também, né? Tá bem de boa. É pra economizar ali, Misco Fire. Eu vou dar golpe psíquico. E realmente a animação dela de fazer a varinha é só com um golpe de fogo, né? Até então. Nossa, o meu special attack tá no talo, cara. Worma down. Aqui vai ser bem de boa. Também vai ser. Misco Fire. Apesar desse Pokémon ser um pouco mais resistente, mas acho que não vai dançar. É. Fácil. Ok. Agora eu vou ter que subir aqui. Vamos pular. Na verdade o ginásio é bem linear, né? Não existe puzzle aqui. Eu não tinha entendido mesmo. Vou vir pra esse lado, que eu não sei se é o correto. Tem uma treinadora aqui, deve ser esse canto então. Mas se não der certo, a gente já sabe que pode voltar. Gloom! Saudade desse Pokémon. Gosto pra caramba do Gloom, cara. Gosto mais do Gloom do que o Viopoom. Toma! Eu tenho o Eder pra curar meu poder de fogo, qualquer coisa. E Zagitor. Que já era. Quase passando de nível. E aí pessoal, no 39. Não aprende Night Slash, cara. Ok. Dá um pulinho pra cá. Mais um pra cá. Pronto. Cheguei. Cheguei no líder. Vou usar um Eder aqui. Eu tenho. Puxa pra Fire. E eu vou trocar, tá? Eu vou usar aqui... O Taurus na frente. Não vou expor ela assim, logo de cara. Porque pode ser que tenha alguma estratégia aqui contra fogo. Então... Não vai ser tão simples assim. Ramos. Jumpluff. Jumpluff. Jumpluff é bem fraquinho. Tem uma ótima Speed. Mas de resto... Se ele bater com o Acrobat, a gente já deu Intimidate. Ok. Vou dar um Workup aqui. Não deu um bom dano. Vou dar mais um, cara. Vamos dobrar nosso ataque físico. Aumentar dois estágios, né? Já fica 100% a mais. Lit Seed. Isso aqui é um pouco o Troll. Ok. Agora apelar para o Itami. Nossa, não foi Hitkill. Isso foi Bad. Se o Jumpluff resistiu a isso, cara. Os outros vão resistir muito mais fácil. Ixi. Ele vai acabar me matando. Ok. Eu que peguei uma Bad Roll, né? Minha variável foi muito baixa. Meu golpe. Daria Hitkill, sim. Mas bem na beira, né? O Fox 38. Jogou o Got. Go Got. Tá. Agora eu vou trocar. Vou jogar o Do Fox agora. Vai apelar. Como é que ele não se buff, cara? Bull Doze. Isso foi péssimo. E eu acho que ele me mata agora, né? Deixa eu ver. Ainda sou mais rápido. Ok. Acho que eu podia ter dado o Misc of Fire. Eu teria matado ele, não? Mas se ele dá Bull Doze, eu ainda resisti. Ainda sou mais rápido. Nice. 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 E agora? Whipping Bell. Acabou. Vencemos. Mystical Fighting. Bah. Aê. Mais uma Insignia. Boa. Carbic em 33. Essa foi a Insignia mais fácil, eu acho. Até então, né? Mas eu fiquei com um pouco de medo ali do Bull Doze. Confesso. Ainda bem que eu sou muito rápido, cara, com a DeFox. Grass Knot. Ótimo. A skill. Até agora a gente tá pegando ótimos TMs pra usar. Vai abrir a portinha. Valeu, velhote. Tchuuu. Que bonitinho. Ok. E agora a gente tem a Power Plant pra fazer. Partiu. Ou seja, não dá pra fazer mais outra Insignia, cara. Porque não é muito longe, tá? O próximo ginásio. Eu lembro muito bem qual vai ser o próximo ginásio. Mas. Ficaria grande demais, porque o Power Plant demora um tiquinho também. Vamos. Acho que é aqui pra baixo, né? Rola o clipe. Me disse que agora você pode Mega Evoluir. Isso é realmente maravilhoso. Se ele está indo na direção... Certa e tal, tudinho. Esse cara tem uns papos muito estranhos, né? Ele realmente quer mudar o mundo. Um mundo muito mais bonito. Ele quer refazer o mundo. Não é mudar o mundo. Ele quer refazer. Com Thanos da vida. De novo essa duplinha dinâmica. Eu não lembro se é aqui o lugar, tá, gente? Que eu tenho que ir. Deixa eu ver. Acho que tem que atravessar de patinho, gente. Não. Ah, pra cá que a gente vai pra Luminous. Preciso ir no Power Plant. Ah, é aqui, ó. Bem ali. Ah, essas portinhas sempre foi um mistério, cara. Vive trancado isso aí. Pelo menos eu nunca consegui abrir. Caramba, dá pra pegar um Gible aqui. Vou pegar esse Gible. Já tá no level 26. Acho que ele morre se eu der o Surf, né? É um dano neutro. Não deveria morrer. Ok. Espero que ele não se mate. Tem o Tombe. Nice. Ok. Vamos jogar aqui, é. A pro Pokéball. Great Ball, no caso. Então sempre ele já tem alguma nature... Mais ou menos, né? Pra que não prejudique ele. Eu não vou ficar pegando vários aqui. Bota nome, não. Deixa eu ver aqui. É. tranquilamente tanto tá dentro tá dentro partiu finalmente achei o lugar que eu tenho que vir nem é difícil de achar né tá aqui na esquerda da escada que tem um eletricista pra ir pra lúmino se encontrei se a gente da team flare vai ter uma batalha com ele pelo que eu me lembro eu acho que vai deixar cair a chave algo assim então acho que eu tenho eu peguei um item vídeos atrás e achar item perdido a gente já tem o que fazer eu acho que o item da bem mais grande do que serve a nossa não matou pra me queima please agora vou dar um serviço boa o estranho talus aprender surf mas não é o deus matar está ficando sem vida não vou ter que tirar da frente já tá no 35 isso é ótimo nossa aprendizem reddit ok eu vou tirar esse bem beck o bem beck não faz tanto sentido assim né tipo é o dobro de dano se eu bater depois mas eu não vou bater depois quase nunca porque o taurus é muito rápido eu tenho que usar o dano se mexendo eu acho que eu tenho né cadê eu tenho que usar o dano se mexendo eu acho que eu tenho né cadê com mais em aqui ela foi coisa e aí Agora eu posso abrir aquela porta. Partiu. Por que eu não tiro o item da mão, cara? Eu não tô mais usando. Pronto. Callous Power Plant. Fiz toda a travessia. Agora eu tô aqui na... Eu já tô no lugar, né? Vão ter vários Tim Flares aqui. Inclusive vai ter um administrador, que são aqueles... Tipo, da equipe Rocket, que era o executivo. São os mais fortes deles, né? Não o mais forte, mas... Desses, dentro dos normais, eles são um nível um pouco mais alto. Intimidante. Isso é um pouco perigoso ficar aqui com o Taurus. Vou trocar. Já era pra ter feito isso antes. Vou botar Dilfox. É bom que o Gible já tá upando ali. Tá ganhando pontos de ataque. Não vai tirar dano nenhum. Vou ter que bater com fogo, né? Porque é imune. Psique. Não, não. Plan e me charge pra aumentar a minha speed, caso eu precise. Acho bem difícil. Eu não sei mais rápido do que o outro Pokémon dele. Mist Call Fire. Obrigado, Levioss. O sapo! Krogic! Que desceu de boa também. Sai choque e já era. Toma! Boa! Fica arrasado. Vou botar aqui outro Pokémon na frente. Ou... Não sei se eu deixo ela na frente. Eu vou deixar o Lucario. Vou botar o Lucario agora aqui. Que ele é bem safe também nessa parte do jogo. Deixa eu ver lá o que tem pra cá. Deve ter item. Tem os cientistas aqui. Que estão meio que de reféns. Team Flare. Vou pegar um Flash Water, caso eu precise. Esse cara tá fazendo pipi ali, cara. Tá escondido. Zap Plate. Ok. Isso aqui eu acho que usa no Genesect. A gente tá enganado, não lembro. mais uma Team Flare. Vão ter vários aqui. Deixa eu usar um Bunny Rush. Pega pelo Wii. Podia dar uma bufada no meu ataque agora, mas... Vou tentar dar um Hit Kill aqui. Oh, não aparecia essa animação antes do meu treinador. Era só isso aqui que aparecia. Da hora. Mas eu não lembro de ter aparecido isso. Mais. Deu crítico, né? Acho que nem seria Hit Kill. Tem mais conta do crítico. Você vê que é super efetivo. Talvez sim, cara. Ah, o legal que... Nossa, eu já aprendi Dragon Claw. O legal do Gible é que eu peguei o item que aumenta... Ah... Dando do tipo Ground. Vou tirar o Take Down aqui. Ok. Aqui complica a minha vida, cara. Vou ter que dar um Sword Dance. Que eu só tenho um golpe do tipo lutador. Eu acho que não dá pra fazer muita coisa aqui, não. Talvez eu resista. Mais um golpe. Ou... Não, não vou resistir, não. Não. Sai. Porque ele resiste vezes quatro a mim, cara. Vamos botar o Carly. Eu realmente vou ter que botar algum outro golpe no Lucario. Porque esse... Eu vou ter que tirar o Metal Sound. Deixou confuso. Bate, por favor. Isso. Tirei Speed. Não é suficiente ainda pra eu bater primeiro. Tirei que bater mais uma vez. Porque eu não perco vida, cara. Defesa desse Pokémon é absurdo. Eu vou mostrar um pouco mais do Carly pra vocês. Pra quem não manja muito desse Pokémon. Mas ele tem 150 de Base Stats na defesa e na Especial Defensa. Nessa geração aqui, ele pode jogar Stealth Rock. Pode aumentar o ataque dele. Pode dar as paredes, né? Reflect. Acho que ele aprende lá de Scream também. E usar esses golpes como Bulldozer, que tira Speed, Lock Tomb, etc. E já na oitava geração, ele aprende Body Press. Que é um golpe do tipo lutador. Que dá dano baseado na defesa. Ou seja, ele é bem mais ofensivo nas gerações atuais, né? Na oitava geração, no caso. Aqui ele era mais defensivo mesmo. Mais tanque-zudo. Ele continua tanque, mas ele também pode bater, né? Já evoluiu o Gible, cara? Que isso? É muito rápido. Bom que já vai dar pra usar ele. Essa animação de uma hora. Aê, que bonitinho. Mini gachompe. Gigabyte. Que já é um gachompizinho adolescente, né? Piquititito. Poderia botar um Gabyte na frente? Acho que eu vou fazer isso, cara. Já vou botar ele na frente aqui. Já vamos usar esse Pokémon. Eu peguei um Fresh Water agora, então dá pra curar ele. Qualquer coisa eu tenho um Revive também. Deixa eu dar um soquinho aqui também. Pronto. Tá feito. Ainda não vou botar o item que aumenta o golpe do tipo... Terra. Porque... O golpe de terra que ele tem não é tão bacana. Vai, Tiena. Espero que não tenha Intimidate. Ok, não veio Intimidate. Ele tá com a passiva de... Aumentar a Speed se ele pegar um Static, né? Negativo. Roar. Me tirou, cara. Põe o Tauro. Vou rir muito se for o Tauro. Não, Lucario. Também vou rir muito. Porque aqui é Hit Kill. Ó, aqui não teve a animação de eu ativando. Ok. Ainda passei de nível. Bom que eu tô upando ataque aqui do Lucario, né? Me first. Não sei se eu vou querer prender esse aqui, né? Vou tirar. Acho que eu posso botar Shadow Claw nele, né? Tem uma chance de dar crítico também. Nesse lugar aí. Deixa o Gabyte na frente. Tá, não vou poder passar por ali. Então é pra cá. Nossa, tem muita batalha aqui. E é bom, né? Que eu já vou poder upar o Gabyte. Eu esqueci o level que o Gachomp evolui. Acho que é no 42 ou 46. Não lembro. Sei que não é tão longe assim, né? Quanto os outros dragões. Que faz muita falta os EVs, né, cara? Como eu não tenho EV de ataque nele, acaba não batendo tão forte. O que que eu boto aqui? Vou botar o Gabyte. Deixa eu dar uma olhada aqui no Gabyte. É, ele é fada também. Tipo, é muito boa a tipagem desse Pokémon, cara. Porque ele não toma super efetivo de lutador. Na verdade, ele resiste a... Muita coisa. Sendo tipo fada e rock. Pedra no caso. Porque ele é do rock. Acho que só golpe de terra da super efetivo nele. Acho que água também. É, água e terra. Vou aumentar meu ataque aqui. Eu não vou dar Reflect porque ele tem Brick Break. Então ele vai ficar tirando minha parede. Ó. E aqui é... Por isso que isso é um absurdo, né? Porque a gente fica acertando ataque. Numa boa. Ó, eu já tô com o meu ataque dobrado. Enquanto isso, ele usando o melhor golpe dele com o Stab, batendo fortíssimo. Nada. E o Leftovers vai curando a nossa vida. Aqui só meto o Rock Tommy. Dá, tira a Speed dele. E é não efetivo, né? Se fosse o dano neutro, a gente mataria. Payback. Ele já tá predicando, né? O meu Rock Tommy. Só que ainda... Ainda é mais rápido do que ele. Ou seja, o Payback não funciona também assim. Agora se ele desse o Payback ia dar muito dano, né? Ainda bem que ele não fez. Eu errei em 90... Eu errei 5% depois. Não é possível. É 95 o Rock Tommy e eu errei. Tá indo bem. Uma hora vai errar, né? Não é 5%. Aí, 34. Olha os stats desse pouquinho. 120, 118. Era pra ser igual, né? Mas eu botei um pouco mais de defesa nele. O ataque, vocês viram que não é tão bom assim. Que agora deve estar 104, porque eu dobrei ele. Mas no Goblet é hitkill, né? Com certeza. Sift. Coronado. Isso. Muito bom. Um Pokémon lento também, demorado, né? Tipo, as batalhas vão demorar com ele, porque você depende de fazer o excesso. Mas Stalf Rock é extremamente OP pra zerar jogo. Porque aqui é batalhas em singles, né? Na campanha do game. E você jogar Stalf Rock em batalhas em singles é bem OP. Vou ter que trocar aqui o Pokémon pra na frente. Vou botar de um Fox. Tá ficando complicada a minha situação. Gubat. Gubat. Posso dar poder psíquico aqui. Sai choque. Toma. Nossa. Chega a vida vai muito rápido e tão forte que é o dano. Maitiena tem vantagem contra mim, mas não tem problema. Vou dar o Municipal Fire. Pou. Não foi hitkill, cara. Isso foi bad. Me tirou da batalha. Pou. Eu vou do Lucario, ok. Eu preciso dar Mega aqui. Ou preciso, porque ainda tem outra luta. Tem que dar Mega, cara. É muito bonito dar Mega. Tauro 36 Muito bom Vamos continuar aqui Pra cá Mais uma mocinha Clare Grunge Grunge que seria uma espécie de peão Vamos dizer assim Uma tradução Aqui é Swallow Swallow é um Pokémon meio sumido Mas esse Pokémon aprende Stockpile Que eu acho que é o nome Que aumenta a defesa e a especial defesa Sendo que já é alta a defesa dele Na verdade são boas, não são altas Só que ele tem um HP imenso Esse Pokémon é interessante, cara Se ele voltar aí na nona geração Que ele não tem na oitava, né Pode ser um ótimo Pokémon Tank E ele é venenoso, né Lembrando que Tóxico não erra Quando é usado por um Pokémon venenoso E Tóxico é roubada Não sei o que fazer Ok Life Parade Vou dar um Vou dar um Flame Charge É capaz de eu bater mais forte com o físico Do que o especial Não Life Parade É um ótimo Pokémon Para competitivo Ótimo Inclusive ele é ótimo Para times que querem usar Tricky Run Ele aprende Copycat Ou seja Ele copia O golpe de alguém Então caso O Pokémon que você Tenha Tricky Run Queira usar um Protect Ou leve um Fake Out Por exemplo Ele pode dar Tricky Run E é meio estranho, né Porque é um Pokémon rápido Que pode usar o Trick Run Só que ele tem golpe de prioridade Tem Extreme Speed Acho que ele aprende Sucker Punch Também Na Stab, né Então esse gatinho Parece fraco Mas não é, cara É por isso que eu falo Não é a forma correta Da gente dizer Se um Pokémon é forte ou não A forma correta É dizer Se ele é consistente Que tem alguns Pokémon Que aparentam ser Bastante fracos Mas que no competitivo Se destaca Bastante Progando Só dá um golpe Psíquico Bem bonitinho Você sabe A evolução dele Não é tão bonitinha Assim Mas é forte Loicol Acho que o Talvez o Mishko Fire Mate, cara Isso aí Pior que mata Não precisava dar Framity Level 41 Já estou no 41 Vem tinha reparado Flail Não Seria um golpe interessante Para ele Mas No Absol 41 Prendeu Night Slash Finalmente Vou tirar o Bite Aqui Nossa Agora me fecha Pensar Se eu realmente Quero me livrar Desse Aves Só porque Night Slash Nele De Superlucky É tão bom É muito bom Só que eu teria Que conseguir um Choice Scarf Para botar nesse Pokémon Ok E aqui a gente vai Dar meio que uma volta Dá para subir Aqui O cara Dando sopa Ah Cheguei na Administradora Administradora Administrador Não sei contra quem Eu vou lutar Acho que é com ela Na versão X Eu acho que é ela Não Não é ele Ok A Y Seria ela Ele só tem Um Pokémon Haldun E aqui Meio complicado Eu não tenho Nossa E tem Flash Fire Nossa Isso aqui foi horrível Ok Eu não tenho Como bater Nesse Pokémon E aqui mostra Que o Haldun Pode ser Um Pokémon Bem complicado De lidar Porque Ele tem Imunidade A Psíquico E imunidade A Fugo Seja Deus Do Fox O Foxy Não faz nada Contra ele Não faz nada Contra ele Não vai fazer nada Aqui E só para mostrar O poder Do Ape Só vou dar O Night Slash Mesmo ele Defendendo Não sendo bom Contra ele Desse tipo E eu não Dei crítico Ou seja Se eu tivesse dado Um crítico Eu teria até Quase Dar um Hit Kill Agora foi A chance Acho que fica Em 60% Talvez 70% Não sei Eu dei azar De não ter dado O primeiro crítico É bem alta A chance Eu sei Que com o Scope Lens Fica 100% A chance Então deve ser alta Deve ser 80% 90% Não sei Porque eu acho Que o Night Slash Fica 50% A chance Com o Super Luck Fica 30% Então ficaria 90% Com o Scope Lens Deixaria 90% Ou 100% Realmente Eu não vou saber Ah E agora Eu luto com ela Então eu luto com os dois Não é questão de diversão Ok Já esse daqui Não tem imunidade A fogo Então eu posso Bater tranquilamente Mas China Que é um Pokémon Tão bonito Cara Mas poderia ter Um Buffzinho Sei lá Alguma coisa Ele tem Intimidate Isso é ótimo Ele aprende Sucker Punch Que é ótimo também Ele tem Kick Attack Ele tem um 7 bone Não é um Pokémon Ruim De fato Ele não é horrível Não que ele não é ruim Ele não é horrível Mas ele poderia ter Um Buffzinho Mas só do fato De ele ter Intimidate Já torna esse Pokémon Bem usável Intimidate É uma ability Que faz Qualquer Porque você Ele me derrotou Aqui Me deu crítico Humilhado Tá bom Eu tô carbo Aqui Eu preciso que esse Pokémon Ganhe leve Não se bata Pelo amor de Deus Cara Que apelão Swagger Que foi na sexta E na sétima geração Um golpe Muito consistente No competitivo O pessoal usava Isso aqui demais Principalmente Em Tornadoes Tornadoes Que tem Prankster Então dava Thunder Rave Dava Swagger Então Tipo Era quase impossível De tu bater Porque tu ia poder Ficar paralisado E ainda por cima Se tu não ficasse Paralisado Podia se bater Se bater com o ataque Dobrado Porque Swagger Dobra o teu ataque Em troca de deixar Confuso Ou você pode fazer isso Em batalhas em duplas Dando Swagger No seu aliado Que tem o Lambary Ele se cura Da Da confusão E ainda fica Com o ataque Dobrado E dá pra você Aumentar 4 estágios Em um turno Do seu aliado Dando Swagger Nele E fazendo ele mesmo Usar Sword Dance Então Esse jogo É incrível Cara Dá pra fazer Tanta estratégia Maluca Olha Chegou aqui Os dois assistentes E eles viraram Tipo Super-heróis Agora Eles são assistentes Tá Do professor Sikamora Ganhei Full Stories Ok Agora posso passar Eu abri aquela passagem No sul Que o eletricista Não deixava eu sair Então Eu já vou dar Um escape rope Aqui Que eu acho Que funciona Tomara Eu andar tudo De volta Aqui Não tô muito afim Não Não posso usar Escape rope Aqui Tá Não é tão problemático Porque tem A gente não precisa Dar toda a volta Aqui Já vai estar aberto Bem aqui Tá Assim Vamos voltar Por aqui Pra cá Usar um patinho Zinho Não posso usar patinho Isso aqui Não Vamos correr Pronto Voltei Bem bonita Essa imagem Bonito 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 Bom galerinha Eu vou terminando O vídeo por aqui Esse vídeo ficou Um pouquinho longo Né Mas só mostrar pra vocês Aqui a passagem Já vai estar liberada Ah Não lembrava Que a gente encontrava Ele aqui Não vou dar spoiler De quem é Esse personagem Acho que a maioria Que tá assistindo Já sabe Mas Muito da hora Pra mim Um dos personagens Mais icônicos Já criados Na história de Pokémon E que ainda é relevante Ainda é relevante Na oitava geração Vai ser mais relevante Ainda Na nona geração E voltamos Pra Luminous City Que aqui vai ter O próximo ginásio Por isso que eu falei Que daria pra fazer Dois ginásios Nesse episódio Mas eu vou deixar Pro próximo Tá Que se não Realmente vai ficar Muito longo Eu já quero dar Uma alpadinha Também no meu Gabite Então eu vou dar Um save aqui Vou trazer Uma grande surpresa No próximo episódio Que vai ser bem Da hora Tá Vocês vão gostar E a gente já vai ficar Com seis Pokémon No nosso time Então vai ser bem legal Muito obrigado aí Gente Por estar assistindo A companhia nessa série As pessoas realmente Estão assistindo São vídeos longos Mas é porque A maioria da galera Aqui gosta de vídeos assim Muita gente Assiste a minha Campanha Jogando junto Comigo Ou jogando Outros jogos E deixa ali de segundo plano E tal Então acabo servindo aí Como companhia Para vocês Por isso que tem Os vídeos longos E não esquece do like Do comentário bonito E se inscreva no meu Outro canal também Que em breve vai ter Muita coisa bacana Por lá também Beleza? Vamos lá para a tela De membro Muito obrigado Você que é membro Aqui do canal Que me ajuda Financeiramente E se você também Quiser virar um membro Você pode clicar No botão Aderir Que está aí embaixo Do lado do botão De se inscrever E com apenas Cinco reaisinho Você ganha o emblema Do Arcanine Que é a marca Aqui do canal Você ganha emotes exclusivos E acesso ao nosso Discord Somente para membros Nosso Discord secreto Beleza? E lá eu mostro Meus times Que eu faço Competitivo E também respondo As perguntas De todo mundo Beleza? Então estou ficando por aqui Seja gentil com as pessoas Até a próxima Fui! E aí A CIDADE NO BRASIL